Alô Brasil! De volta aqui para mais uma aventura. É doido, não é só profissional. Cadê a frigideira? Aqui, o cara está acompanhando. Cadê o nosso leão dourado aí? Está vindo aí. Oi, sai peixe até umas horas, vi. Da outra vez não escapou nem os passarinhos que estavam no meio da estrada. Está um buraco de um tatu. Ixi, vei. Olha que maravilha. Nossa, mano. Estou sentindo que hoje a aventura vai ser boa, que vai ter peixe aqui até umas horas, viu, menino? Olha o ninho aqui de passarinho. É isso aí, nossa equipe muito bem preparada. Olha o leão. Léci, vem Léci. Agora eu que vou guiar esse band de cabo aqui agora. Tá desgraçado. O neguinho que eu me acostumava a pescar, anda mó de boa aí, suave. E aí, Léo? Você está achando da aventura aí? Até agora está bom, está bom. Agora está melhor, mas liga, está bom. É, né? O engenheiro ali atrás, olha o... O Masterchef aqui, olha. Com a frigideira. Ainda bem que nós trouxemos até cozinheiro profissional aqui, meu filho. Para fazer peixe. Mano, não acredito que peixe bate aqui assim. Esse é um pequeno equívico. Olha o que aconteceu com a minha blusa. E aí, aqui. Não, esses espinhos aqui é mutante, velho. Não, olha o jeito do negócio. Parece aquele do... Daquele jogo lá, os plantos. Não, parece sabe o quê? O coronavírus, viado. Olha aqui, ó. Olha aí. Seram mesmo? Nossa, já fui até o pão. O bom de trazer a equipe é esse aqui, ó. Os caras também. Não ligado. Por favor. Depois de conta tem outro. Mano, acho que tá caindo do céu. Não é possível? Iniciamos aqui agora a nossa pescaria. Graças a Deus. Muita tranquilidade. Até o momento, dei uma fisgada. Não, mas acho que tá dando aqui agora, ó. Larme falsa, larme falsa. Quase deu, hein? Olha aqui, rapaz. Da outra vez nem beliscou. Nada. E agora eu vou ensinar pra vocês, ensinar pro meu amigo Léo como é que pega um peixe, tá, Léo? Presta atenção, ó. Olha que simples. Você vai achar um buraco. Ó. Olha. Quente mesmo, ó. Presta atenção. Olha como você pega um peixe. Nossa. Aí, ó. Puxa, foi. Itapriã. Os caras pescadão de mão. É, agora veio um grande, hein? Gostaria de registrar agora a animação do nosso querido pescador de primeira viagem. Ó, que fique registrado que esse é o segundo, tá? Da sua vida. É o segundo. Outra era pequena demais, então eu vou vir pra crescer mais. Em busca dos gravetas aqui, agora eu vou tentar fazer fogo aqui, igual o povo das cavernas. Pior que tá molhado aqui, os troncos. Já peguei a lenha pra fogueira. Pra assar os peixes, cada vez que tem uma tarefa, o rapaz lá tá tratando os peixes, aí sim. Eu tenho que descolar duas pedras pra fazer o fogão. É, eu mati do peixe. Ah, era, filho. Aqui aprendeu, assistindo. Pô, pra sorte da nossa equipe, tem um perito aqui em sobrevivência, né? Eu? O fogo que eu fiz, mano. Cê é louco, é até mais amarelo do que os outros, velho. Alimentando minha tribo de índia aqui. Acabamos o primeiro round agora. Já tinha a noite. Pauzinho pro almoço, as crianças se alimentando ali. Isso aí, maravilha pura. Encerrando por aqui a nossa pescaria. Como é que foi? Tranquilidade? Está de boa? Ensinei essas crianças a pescar, eles não sabiam. Meu Deus, coitado. Mas faz parte, né? Tô junto aí e até a próxima. Valeu!